Netanyahu pode ser preso? Olha só a que ponto nós estamos chegando nesse mundo Que tá tudo, vamos dizer, ao inverso, né? Então, eu vou mostrar pra vocês que, pra poder, esses caras que estão dizendo que querem prender, né? Tá saindo o burburinho de prender o Benjamin Netanyahu por supostos crimes de guerra Eles usam o Netanyahu e as pessoas ali, né? De certa forma Porque eles não têm coragem suficiente pra enfrentar, por exemplo, os líderes do Hamas, né? É assim Então, eles falam, ó, não, vamos dos dois lados aqui, né? Vamos expedir aqui pedidos de prisão e tal Porque eles não conseguem apenas ir contra os terroristas Então, pra poder passar a mão e tentar tirar o deles da reta Com as consequências que virão por, é... Dizerem, né? Que poderão mandar, né? Prender os líderes do Hamas Eles também querem dizer, não, mas veja só O outro lado também, ó, Netanyahu, né? Generais e etc, nós vamos querer prender Quem que é esse? É o Tribunal Internacional, né? Isso é pra você ver como que a justiça Não é só no Brasil, mas no mundo Ela está totalmente politizada É assim que está Então, fica até o final desse vídeo Que eu quero explicar tudo pra vocês, tá certo? Vamos lá? Deixa eu mostrar na tela como eu gosto sempre E lembrando, ó Muito obrigado, gente Essa rifa já está sendo um sucesso E eu acredito que os números vão acabar até antes, hein? Se bobear Então, corre Garanta o seu número Porque agora nós estamos na nossa quarta rifa E dessa vez é um iPhone 15 Pro Ó Já pensou? Ou R$6.000 no Pix Você vai escolher Não, eu quero receber o iPhone Você vai receber o iPhone Não, eu quero R$6.000 no Pix agora Então vai ser o R$6.000 no Pix, tá certo? Primeiro link na descrição Corre porque os números são limitados, tá bom? Então, o sorteio aí será no dia 1 do 6 Então está chegando Passar rápido pela Loteria Federal Então nós vamos saber o ganhador pela Loteria Federal Tá certo? Então, né? Corre aí primeiro o link na descrição E gente, aproveita que tem esses botões aqui Tá vendo esses botões verdes? Porque assim, o número custa R$0,35 Mas se você aproveitar a promoção aqui Por exemplo, 200 números por R$38,50 Então você paga mais barato nesses números Tá certo? Então você tem 200 chances de ganhar Então aproveita e entra no grupo do WhatsApp Porque no grupo do WhatsApp Tem um botãozinho do Zap Zap aqui Você clicou, você vai lá para o grupo Você pede para entrar, vai entrar Lá você vai conseguir ter acesso a rifas gratuitas Que são organizadas semanalmente ali dentro Tá bom? Combinado? Então participe aí, boa sorte Um iPhone 15 Pro ou R$6.000 no Pix Gente Autoridades israelenses acreditam que o Tribunal Internacional Está preparando mandados de prisão por causa da guerra Bom O Netanyahu já avisou, né? O Estado do Rio já fez pressão Falando, ó Não façam isso Não vão por esse caminho Mas é aquele negócio que eu digo para vocês Qual é a lógica aqui? A lógica é Você querer Vamos dizer assim Como eu disse no início do vídeo Tirar o seu da reta Porque você não tem coragem suficiente De enfrentar ali os terroristas Então eles estão sendo pressionados Por exemplo, quanto ao que o Hamas fez Aos líderes do Hamas Que são riquíssimos E estão em outras nações Como por exemplo no Catar Em outros lugares E eles não tem coragem de ir lá E ir só contra esses caras Então Eles fazem o que? Eles pegam E falam Não, veja só Veja líderes do Hamas Não é só vocês Também são aqui, ó As autoridades israelenses As autoridades israelenses Acreditam cada vez mais Que o Tribunal Penal Internacional Está se preparando para emitir mandados De prisão para altos funcionários do governo Sob acusações relacionadas ao conflito com o Hamas Segundo cinco autoridades israelenses e estrangeiras As autoridades israelenses e estrangeiras Também acreditam que o Tribunal está avaliando Então presta atenção Avaliando Mandados de prisão para líderes do Hamas Se o Tribunal prosseguir As autoridades israelenses poderão ser potencialmente acusadas De impedir a entrada de ajuda humanitária à faixa de Gaza E buscar uma resposta excessivamente dura Aos ataques de 7 de outubro Liderado pelo Hamas contra Israel Então veja É uma resposta Excessivamente dura O que é uma resposta Excessivamente dura Contra um grupo terrorista De milhares e milhares de pessoas Que tirou a vida De muitas e muitas e muitas pessoas E muitas pessoas nesse dia Tirou Como eu posso falar isso É forte Violentou mulheres Meninas Cortou membros De crianças Bebezinhos Idosos O que mais? Tenho que descrever por completo O terror que foi esse dia? Uma mínima pesquisa você vai ver Mas Nós vemos ainda no mundo Grupos financiados Hasteando a bandeira Do Hamas Por aí E essas pessoas Que balançam a bandeira Do Hamas E vestem as camisetas Do Hamas Um grupo Vou repetir Um grupo terrorista Que fez o que fez Até mesmo com bebezinhos Essas pessoas Colocam as camisetas Balançam suas bandeiras Mas olham pra você Por exemplo Que ama o Brasil Que coloca a camiseta do Brasil E que não quer um sistema corrupto No país E chamam você de nazista Quem é realmente o nazista da história? Hã? Quem que é? Então Eles usam de uma guerra semântica Eles sequestram Palavras Sequestram adjetivos Para colocar contra Os opositores deles Que são antagônicos Ao terror que eles representam E com um verniz de amor Eles defendem Os maiores absurdos Que existem Como por exemplo Defender um grupo terrorista Que persegue os judeus Que declaradamente diz Que precisa acabar com Israel Que tem que acabar com os judeus Então É esse o mundo hoje Que a gente vive Tá certo? Inclusive no Brasil Teve aí um fiasco de Né? Umas manifestações De sindicatos E não sei o que lá Nesse dia 1º de maio No feriado Dia do trabalho Uma vergonha Né? Mas estavam lá Bandeiras Do Hamas Isso mesmo Né? Pra você ter ideia Isso no Brasil De acordo com duas Das cinco autoridades Todas das quais Falaram sobre Condição de anonimato Porque não estavam Autorizadas a discutir Publicamente o assunto As autoridades de Israel Preocupadas com As possíveis consequências De tal caso Disseram acreditar Que o primeiro ministro Netanyahu Está entre aqueles Que podem ser Citados em um mandado Não está claro Quem poderá ser acusado Pelo Hamas Ou que Crime de guerras Né? Seriam citados As autoridades Israelenses Não revelaram A natureza da informação Que os levou A preocupar-se Com tal Potencial ação Do TPI Né? E o tribunal Não comentou O assunto Os mandados De prisão Emitidos pelo tribunal Seriam provavelmente Vistos Em grande parte Do mundo Como uma Humilhante Repressão moral Especialmente Para Israel Que durante meses Tem enfrentado Reações internacionais Devido a sua Conduta em Gaza Pessoal Cristiano Exagerado Pressão internacional Vírgula Né? Uma ova A pressão internacional É artificial Ela é financiada Como que está acontecendo Nas universidades Dos Estados Unidos Que estão tomadas Também Por Militantes Né? Grupos Que dinheiro De bilionários Chegam Até eles Através de ONGs Através de organizações E que financiam Esses movimentos Para que Causem Determinadas Situações Para que As soluções Que venham Sejam aquelas Que quem está financiando O desejo Então ele movimenta Esses grupos É um jogo É um jogo É um jogo Então esses grupos Só são aquela massa Dos chamados idiotas úteis Porque quem financia isso Ele não tem lado Ah, eu sou um ultra-esquerdista Não, eu sou um ultra-direitista Não, eu sou um apoiador de Israel Não, eu sou um apoiador do Hamas Não Essas pessoas Elas não possuem escrúpulos Então elas usam os grupos E nós estamos em um tempo Em que Os grupos de esquerda Estão sendo usados Né? Como essa massa Para poder atingir Esses objetivos Que eles desejam E assim Novas leis são aprovadas Né? Discussões são colocadas Pressões são causadas Mas tudo de forma artificial Financiada Por essa turma Entendeu? Então é isso que acontece Bom Seguindo aqui Eu separei alguns links Para que você veja Netanyahu prometeu Invadir Rafa Ou Rafa Eu acho que é Rafa Se não me engano a pronúncia Com ou sem acordo Enquanto as negociações Cessar de fogo com o Hamas Continuam Porque o Hamas não quer E ali Essa região de Rafa É um dos redutos Aonde ainda estão Muitos dos terroristas Né? E Estão Também Sequestrados Tá certo? Sequestrados ali estão E o Netanyahu Está buscando um acordo Mas o Hamas não quer Não quer se cessar fogo Porque Né? Não é interessante Para eles no momento E não quer Mas a culpa é sempre De Israel Né? Então Israel é atacado No dia 7 Né? Os civis São mortos das piores Formas do mundo E mesmo assim Não A culpa é de Israel Né? Esse é um Estado Olha o que Israel Está fazendo O Hamas indica Que rejeitará A última oferta De acordo De reféns Mas diz Que as negociações Continuarão Então tá aí Né? Tá aí E eles continuam lá SOS Né? Ó Gente Vamos lá É Numa guerra Claro que morrem Inocentes Em nenhum momento Quando eu falo Sobre Israel Aqui Eu estou defendendo Os erros Que acontecem E os erros Começaram Já a acontecer Já no 7 de outubro Que Israel Não conseguiu impedir E isso fica sim Uma grande pergunta Como é que Israel Que tem uma das Acho que a melhor Inteligência do mundo Tá certo? Não conseguiu detectar Que aquilo aconteceria E isso é algo Que o próprio Netanyahu Um dia vai ter que responder Você pode ter certeza disso Mas Na minha opinião Eu acredito Que o Netanyahu Nessa Não Foi informado De nada Ok? E que As investigações Se acontecerem Sobre isso Chegarão No sistema De inteligência E a coisa Vai ficar feia Porque como é Que não conseguiu Detectar Israel Uma mosca Se passa pela fronteira Os caras sabem E Toda aquela Preparação Do Hamas Tudo que fizeram E não sabiam Foram pegos De surpresa Então isso Está muito estranho Está muito estranho E muitos Israel estão Questionando isso Tá certo? Então é algo Que está acontecendo Lá dentro Que é um movimento Que em algum momento Vai ser cobrado isso Tá? Isso vai ser Então a gente Não defende É lógico De maneira alguma Lógico que morreram ali Muitos civis Nesse conflito Inclusive Começou morrendo Em Israel E acontece Em Gaza Ok? Isso acontece Sim Só que Infelizmente É o que ocorre Em toda a guerra Olha a guerra Rússia Ucrânia Ucrânia e Rússia Quantos civis Estão perdendo a vida? Isso qualquer outra guerra Olha por exemplo A segunda guerra mundial Estados Unidos Jogou bomba atômica No Japão Duas Quantos civis morreram? Não é? Então veja É o que eu sempre falo Políticos Líderes Fazem as guerras E quem sofre É o povo Ok? Só que O argumento Que eles utilizam aqui Essas pessoas Por exemplo Num dos campos Lá de universidade Dos Estados Unidos Tinha uma mulher Que é uma das esposas De um dos Se não me engano É líderes do Hamas Então O interesse Que eles estão Defendendo ali É realmente O civil Ou É a existência Do Hamas Que está Por um tris Dessa vez Né? Talvez você saiba A resposta É por isso Que estão desesperados Porque agora Israel foi com tudo Para cima Né? Para a gente finalizar Aqui Israel colocou avisos Né? De viagem Por causa do Eurovision Que vai ter Né? E Porque O antissemitismo Está aumentando Demais no mundo Né? Por todo lado Principalmente Perpretado por quem? Vocês sabem o lado Né? Pelo lado canhoto Que estão apoiando O Hamas Abertamente E tal Então avisos De viagem Para Malmo Né? Na Suécia Para o Eurovision Foi dado aí Então Ou seja Alerta Para o israelense Ok? E assim será Em muitas nações Porque O antissemitismo Ele está Disparado Né? Olha lá Protestos no campus Sobre Gaza Né? Estão se espalhando Pelas escolas secundárias De Chicago Alarmando estudantes Judeus Então Olha só isso Cara As massas De manobras Sendo utilizadas Né? Olha lá Crianças agora Adolescentes Aí tem os campos Né? É um monte de infiltrados Né? Sendo conduzido Olha lá Ai Eles dizem Né? É por Gaza É por Gaza Mas é o que eu estou te dizendo Não é pelo civil não É pela existência Do Hamas Então A máquina Né? Que alimenta o Hamas Financeiramente Também Né? Ela está alimentando Esses protestos Por quê? É do interesse deles A continuidade da existência Do grupo terrorista E também Das consequências Através desses Protestos Vamos chamar assim Esses protestos Desses movimentos Que trarão para a América Porque O caos para eles É bom Ainda mais em um ano eleitoral Tá entendendo? Então eles vão implantando O caos E eu falei para vocês Que Vocês lembram? Eu avisei Eu falei Gente Ano eleitoral Nos Estados Unidos Pode esperar Que tem caos Tem caos De todas as formas Acontece de tudo Dentro e fora Dos Estados Unidos Então Eles só vão assim Movimentando As marionetes Né? É isso que está acontecendo Então esteja atento Cuidado Com as informações Porque O negócio é assim Muito bem conduzido Para poder ir moldando A opinião da massa De acordo com os interesses De quem está manipulando Tudo Tá certo? O mundo é um grande teatro Tome cuidado Deixa seu like Comenta Compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas Possam ver E participe aí da rifa Primeiro link Na descrição Que você pode ganhar Um iPhone 15 Pro Ou 6 mil no Pix Você vai escolher Sendo o vencedor Boa sorte Que Deus abençoe Um grande abraço E até o próximo vídeo O próximo vídeo